Hoje a chamada é de... Profissão! Antônia, o que você quer ser? Jogador. Antônia, não quero ser pérdida. Quero ser jogador. Jogador de futebol? Bruna! Advogada, né? Advogada? Gabriel. Psicóloga. Ó, legal! Se você é psicóloga, você é psicóloga pior que o paciente. Fernanda. Eu quero ser a senhora delegada. Delegada? Ó, é chique, vai. Chique. Isadora. O que você quer ser? Advogada? Amorinho. Psicóloga também? João Vitor. Policial? Ih, vai estudar com a Fernanda, então. Trabalhar com a Fernanda. Ah, eu falei, eu sou arquiteta. Arquiteta? Ó, legal, hein? É porque o delegado tem que fazer direito de um ano. Você é melhor em as atas? Ah, mentira. Eu também. Júlia. Eu quero ser jurista. Eu quero ser jurista. Eu quero ser jurista. Eu quero ser jurista. Ó, massa. E vai sair daqui todo mundo estudar na UEL. Kevin. É, eu quero ser jurista. E vai sair daqui todo mundo estudar na UEL. E vai sair daqui todo mundo estudar na UEL. E vai sair daqui todo mundo estudar na UEL. Raul. Empresário? Empresa do quê? Essa aqui é a pessoa empresa. Sabrina. Advogada criminal? Legal, hein? Tem muito advogado aqui, hein? Bastante. Vai sim, todo mundo. Wendie. O que é você? É... Advogada ou psicólogo? Ó, mais uma advogada ou mais uma psicóloga? Eu quero ser psicóloga. Samuel. Jogador de bôlei. Ou se eu não conseguir, quero ser a certificação física. Ó, legal, hein? Você joga bôlei já, né? Joga. Joga. É. Foi todo mundo? Bôlei. Boa.